Oi, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim, estou dando início aqui em mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre frizz, aqueles temidos frios que ficam arrepiados, que ninguém aguenta Você faz o penteado, do nada está lá o frizz aparecendo, ou você quer sair, o dia que você quer sair está ventando Seu cabelo está cheio de frizz, fica armado, então nós hoje vamos falar sobre frizz, o que pode causar E como você pode fazer para acabar com esse frizz ou minimizar ele Antes eu tenho que agradecer você por ter clicado aqui para assistir esse vídeo, você que é meu inscrito Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e você que não é, um beijo para você também Que Deus te abençoe, mas se inscreva aqui, ative as notificações, não se esqueça de curtir o vídeo É muito importante, me ajuda muito, compartilhar aí também o meu canal, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, é muito importante você ativar o sininho que fica aí Logo depois que você clica em se inscrever, vai aparecer o sininho aí para você personalizar Se você quer todas as notificações ou se você não quer receber, bota lá para você receber todas as notificações Só assim, toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai ser o primeiro a saber e não vai perder nenhum Antes de falar sobre o frizz, eu tenho que te dizer que aqui no canal já tem alguns vídeos também falando sobre frizz Hidratações aí para acabar com esse frizz E eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição, tá bom? O frizz pode surgir por diversos fatores, talvez se o seu cabelo está ressecado, está desidratado, está desnutrido Ou se você fez algum procedimento químico que quebrou o seu cabelo Fatores externos como o vento, a umidade, o sol Ou talvez se você está com fios novos, cabelos novos crescendo São fatores que contribuem aí para o surgimento do frizz E aí o que a gente pode fazer para controlar esse frizz ou até mesmo para eliminar Você tem que andar em dia com a nutrição, com a nutrição Seu cabelo tem que estar sempre hidratado, sempre nutrido Usar bastante óleos na umectação ou usar uma boa máscara de nutrição Que tenha óleos de argã, óleo de coco, de abacate, macadamia Na sua composição Então sempre hidrate seu cabelo Seu cabelo tem que estar pesado, tem que estar hidratado, tem que estar nutrido, né? Não pode estar ressecado, porque quando o cabelo está ressecado é mesmo que fica com o frizz Então ande em dia com a hidratação e a nutrição, tá bom? Então faça aí uma equitação, use óleo regularmente Usar reparador de pontas também ajuda muito a diminuir aí esse frizz Quando eu fazia progressiva no cabelo, meu cabelo ficava muito quebrado E algumas vezes tinha frizz, porque o meu cabelo estava muito ralo, era muito fino Então sempre eu estava passando reparador de ponta Não em grande quantidade para ficar com um fio extremamente oleoso, pesado Mas eu passava um pouquinho de óleo reparador de pontas No comprimento e aqui também na raiz, né? Perto da raiz, onde eu tinha bastante frizz E aí me ajudava bastante A melhor coisa que inventaram, gente, foi a touca de cetim e a fronha de cetim Olha, essa dupla acaba com o frizz Diminui bastante o frizz no cabelo Então use a touca de cetim Quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo liso Qualquer tipo de cabelo, gente Use a touca de cetim, use a fronha Às vezes eu fico até durante o dia mesmo com a touca de cetim Não uso só para dormir E me ajuda bastante a controlar ali o frizz do cabelo Se eu quero usar aí o meu cabelo por muito mais dias Que o meu DF dure Eu uso sempre a touca de cetim, me ajuda muito Evita ali que o cabelo fique em atrito, sabe? E também a fronha é muito importante também Eu não tinha fronha de cetim Eu pegava uma blusa de cetim que eu tinha Colocava sobre o travesseiro E dormia ali Às vezes quando eu não quero dormir com a touca Eu faço isso Aí depois eu fiz uma fronha de cetim para mim Que é bem baratinha, gente Dá para fazer ou comprar Tem várias aí baratinhas Use E também a touca de Nero Ajuda bastante quando eu usava meu cabelo Quando eu fazia progressivo eu usava bastante a touca de Nero Que é aquela touca que a gente usa com a meia calça Então a gente faz uma touquinha no cabelo Coloca a meia calça Ajuda muito a abaixar o frizz do cabelo Evite lavar o cabelo com água quente, sabe? Isso contribui para o frizz Então evite lavar o seu cabelo com água quente Lava sim com água na temperatura ambiente Água geloada mesmo que é melhor Uma coisa que ajuda a abaixar esse frizz aí Quando os fios novos eles estão nascendo É o gel, né? Aquelas gelatinas, gel E pomadas também Então se você está com os fios novos aí nascendo Na hora de pentear o cabelo, de prender Experimenta passar um gel, passar uma gelatina Que dá uma boa abaixada Ou se você não gosta de usar Passar um pouquinho de creme Com o auxílio da escova Você penteia assim para abaixar o frizz A fonte de calor, né? O secador, o Babyliss, a chapinha Também contribui para o surgimento aí do frizz Se você faz uma escova no seu cabelo Passa um Babyliss ou uma prancha Se o seu cabelo não estiver bem hidratado A chance do frizz aparecer é bem grande Então quando você for usar essas fontes de calor Esteja com o seu cabelo bem hidratado E não se esqueça do protetor térmico, tá bom? A questão da química, dos procedimentos químicos É que em alguns casos pode acontecer de quebrar os fios E até esse fio que está quebrado crescer de novo Demora, então Consequentemente, assim, eles ficam arrepiados E quando acontecer a quebra Tratar, né? Para esse fio novo crescer de novo Me conta aqui nos comentários O que você faz aí para abaixar o frizz do seu cabelo Se você tem uma receitinha aí de nutrição De hidratação potente Para abaixar esse frizz Para acabar com o frizz Deixa aqui nos comentários Se você faz alguma coisa Eu espero que você tenha gostado dessas dicas São dicas, assim, bem práticas Que dá para a gente começar a fazer aí Para acabar com o frizz do cabelo Não se esqueça de curtir e avaliar esse vídeo Você que não for inscrito Se inscreva porque eu quero te ver aqui no próximo vídeo E aí